Olá amigos do YouTube, tudo bem? Nessa parte número 7 da nossa construção de caixa d'água para criação de peixes, no nosso caso especificamente tilápias, nós vamos falar um pouquinho a respeito da bomba. No começo eu comprei uma bomba submersa, ela circulava 2740 litros por hora, só que o preço dela me custou 268, e um amigo meu falou assim, não Volta, você não precisa comprar a bomba, você vai comprar uma bomba de máquina de lavar, ela custa muito barato, e faz a mesma função ou melhor. Para ser sincero, quando eu vi o tamanho da bomba, eu não acreditei muito nela não, mas eu digo para você o seguinte, por essa bomba novinha, eu paguei 35 reais, imagine vocês, e ela me circula por hora mais de 3000 litros por hora, ela é muito eficiente e duradoura, há muito tempo eu já comprei, há cerca de 12 meses, e ela está circulando, funcionando, não tem quebrado até o momento. Então é o seguinte, quando vem a bomba, que você vai conectar o cano, esse cano aqui, ela não encaixa, ela não encaixa aqui, você derrete a parte do cano, e vem e encaixa, e ela fica muito bem presa. Aqui nós temos, essa peça, no mesmo lugar que você compra essa bomba, você compra essa peça aqui também, tá? Essa peça, ela vai me encaixar aqui, tá? E essa outra parte, que eu estou aqui com ela, ela vai me encaixar, olha aqui, nessa extremidade do cano 3 quartos, na parte mais grossa, tá? Você vai encaixar ela nesse local aqui, tá bom? E para prender, nessa parte aqui, você vai prender com isso aqui, prender bem, prender aqui, é só prender. E aqui também é a mesma coisa, você vai vir e prender nessa localidade. Essa parte aqui, você vai conectar no cano lá, né? E essa de cima, na parte de cima, você vai marcar, vai colocar no filtro, tá certo? Acho que todos entenderam. Aqui eu tenho também, a conexão, ela vem então com um espaço, para você conectar o fio. Aqui eu conectei o fio, e fiz então, a minha extensão, tá? Agora eu vou dar um espaço de um, rapidinho, um minuto, que nós vamos até a caixa, mostrar o funcionamento dela. Vocês vão ver a eficiência que tem uma bombinha dessa, muito bem usada numa caixa d'água, ok? Amigos, continuando, a bomba já está funcionando. Eu tenho aqui então, aonde conectei, tá? Anotei aqui, a minha bomba. Tão vendo aqui? Ela vem conectada, tá presa aqui também. Aqui ela já está conectada no cano, estou vendo aqui no cano, o cano vem subindo, certo? Vou perceber aqui, eu amarrei aqui, aqui amarrada. Aqui, coloquei ela numa franja, para ela ficar presa, tá certo? Então ela vem, vem por aqui, e ela corre e cai aqui no meu filtro, tá? O filtro troquei ele hoje. Vejam vocês, a potência que tem essa água, essa bombinha, a quantidade de água que ela lhe corre aqui por hora. Isso não é tudo. Repare só o resultado dela, a eficiência que ela tem. Quando ela vem, cai aqui, ela vem descendo então, aqui embaixo, né? Essa água vem, corre, entra aqui no cano, vai lá embaixo, retorna, tá? Por pelo cano, e ela vai entrar então, dentro da caixa d'água, que tem um suspiro. Então, quando ela cai dentro da caixa d'água, quando ela passa para o suspiro, ela puxa a água. Quando ela puxa a água, ela traz, lá no fundo, você está vendo, ela faz oxigenação automática, entendeu? Automaticamente. E você percebe que minha água, ela está circulando. Essa água, ela circula normalmente, tá? Como se fosse assim, até mesmo um rio. Então ela não para. Porque lá no fundo, eu tenho aquele T, que com a pressão da água, faz a água do tanque circular. Então você percebe que essa bombinha, ela é muito eficiente. Aqui temos os peixes também, tá? A água, você percebe que ela está circulando. Olha que pressão boa. Então ela provoca, então, oxigenação e circulação da água dentro do tanque. Então, meus amigos, há muitas bombas, boas, que eu acredito que tenha, mas essa, para mim, está sendo uma das melhores, tá bom? Dá um like em nosso canal, tá? Se inscreva. Se você não viu a outra parte, veja, tá? Que nós estaremos logo concluindo, então, a construção da caixa d'água, para criação de peixes. Na próxima, aguarde, em breve faremos também a parte 8. Ok.